E aí meus queridos, tranquilo? Aqui quem fala é o Meroque, hoje a gente vai dar aquela conferida no patch 4.0c que vai sair na próxima quarta-feira, já vi a data aqui pra não causar confusão né, que é uma das coisas que mais me perguntam quando é que sai, quando é que sai? Próxima quarta-feira dia, dia 1º mano, dia 1º aí de março, já vai sair esse patch, fechou? Tem algumas mudanças que podem acontecer tá, então nem sempre muda muita coisa quando sai essa prévia de atualização aqui e o patch oficial, então por isso que eu já tô trazendo aqui pra vocês o mais rápido possível pra gente dar aquela conferida Campeões fortalecidos, Galho, entrada heróica, eu sou ultimate, tá? A duração do escudo foi reduzido de 3,5 pra... foi aumentado, quer dizer, de 3,5 pra 5 segundos, ok? Multiplicador de poder de habilidade do dano foi de 100 pra 70%, deu aquela diminuída dano base aumentou de 100 a 250 pra 150, 350 É, esse daqui definitivamente foi um buff, né, na ult do Galho o que diminuiu um pouco do multiplicador, mas o dano base aumentou talvez visando mais Galho suporte ou talvez no mid fica algo bom porque o dano base aumentou no geral, tá ligado? Eu acho que se pá, compensa esse 30% reduzido mas com certeza pra Galho suporte aí é algo mais interessante principalmente por conta da duração do escudo mas no mid também deve ser algo bom Nautilus, terceira habilidade correnteza Multiplicador de poder de habilidade foi de 30 a 50%, ok? E dano causado a monstros de 150 a 200 Eu não sei se esse aqui foi um nerf em algum possível patch, tá? Mas ele recebeu um buff aí adicional na limpeza da jungle Então se pá, Nautilus, que da minha concepção por conta da sua segunda habilidade passiva já dá um dano considerado a monstros agora tem a sua terceira Então isso facilita mais o clear dele, tá? Será que Nautilus Juggler vai aparecer mais normalmente por aí? Pantheon, constelação cadente, a sua ultimate Porcentagem de penetração de armadura passiva de 10 a 25% agora vai de 10 a 30% Cara, interessante isso daqui, tá? Porque como é uma passiva do ultimate dele essa penetração aí pode ser uma parada que mude um pouco mas eu acredito que o Pantheon vai continuar não aparecendo tanto, tá ligado? Vamos para os nerfs Ai não, cara Nerfaro, renga, mano Renga A passiva, prenda do oculto Abate de campeões para receber dano de ataque adicional de 5 a 25%, agora de 1 a 25% Pra quem não sabe, o Renger tem uma passiva única que quando ele abate cada campeão inimigo são 5 no total, né? Quando ele abate o top, por exemplo ele ganha esse stack da passiva Quando ele bate o jungle, ele ganha 2 stacks o mid 3 e a botlane 5 Nesse caso aqui, em cada stack ele ganhava de 5, 5, 5 até chegar a 25% Agora o primeiro tá de 1 depois vai pra 4 depois 9, 16 e 25% Ou seja, um baita nerf, tá? Um baita nerf Porque no final das contas muita gente ganhava o dano adicional aí no hang e nem sabia o porquê Então tem esse playstyle aí de tu sempre tá focando as tuas presas do alvo, né? Do time inimigo Isso daí foi bem reduzido nos níveis iniciais Mas quando você completa todos os stacks tá igual Seu vajerica sua primeira habilidade velocidade de ataque adicional de 50% para 40% Hum... Isso daqui é algo ruim, tá? Isso daqui é algo ruim Porque... Enfim, essa velocidade de ataque dele era bom pra cleanar a wave conseguir a itemização do EPS de crítico com tridade Navor e sedenta ser muito eficaz Ela dá aquela diminuída por conta dessa velocidade que é reduzida, tá? Até, tipo, pra solabaram Tipo, ele acaba sendo um pouco debufado Então isso é um pouco complicado, mano Seu vajerica fortalecida velocidade de ataque adicional de 50% mais nível vezes 5% Agora vai ser 40% mais nível vezes 5% Cara Isso daqui parece ser um nerf leve mas eu achei bem pesado Bora ver como é que vai ser em prática Vai ser mais pesado pra itemização do EPS dele, tá? Que ele faz trindade É como eu falei pra vocês Essa itemização crítico E talvez Mesmo com essa itemização ele não só alibaram Tá? E vai ser um comparativo pra gente ver o quão forte isso daí mudou Talvez pode afetar mais nos níveis iniciais, né? Quando ele não vai ter o item vai ter só esses status bases Bora dar uma olhada Zeri Caraca Passiva Bateria viva Multiplicador da conversão de velocidade de ataque de 60% pra 50% Se eu não me engano essa pode me corrijam se eu estiver errado nos comentários Essa multiplicador de velocidade básica dela é quando ela atinge o limite, né? E aí quando ela atinge o limite de velocidade essa velocidade é convertida em dano uma parada assim que a Zeri tem Primeira habilidade Rajada Reluzente Dano de ataque básico de 8 a 20 mais 100 a 120 de multiplicador de dano de ataque Agora vai ser de 8 a 16 com mais 100 até 110 multiplicador de ataque Como é uma habilidade que ela usa muito que é a habilidade que ela maximiza, né? Isso daqui é um nef relevante Todos os nefs ou buffs das habilidades principais dos campeões impactam muito mais do que parece Terceira habilidade faz que acelerada multiplicador de dano causado em inimigos subsequentes de 60 a 105 agora vai de 50 a 95 Tem aquela debuff, né? Quando ele acerta o primeiro e no segundo recebe menos dano agora recebe menos dano ainda Impacto eletrizante a sua ultimate alcance foi de 825 para 640 o que isso daqui é um baita nerf porque tem um impacto aí na ultimate dela que quanto mais inimigos ela acerta mais velocidade de ataque ela ganha então o nerfzinho é interessante dano de 150 a 250 mais 80% de ataque adicional mais 80% de poder de habilidade agora vai de 150 a 250 mais 70 de ataque adicional e poder de habilidade continua o mesmo, tá? Então, cara isso daqui eu achei um nerf forte na Zeri eu tinha achado ela bem interessante quando ela saiu mesmo eu tinha avisado aqui pra vocês que ela tava um campeão forte só que muita gente não tava conseguindo utilizar o máximo de potencial do campeão no final das contas ela recebeu esse nerfzão aí bora ver se ela vai continuar boa ou se ela vai sair da jogada, né? porque é um campeão muito divertido, cara Zoe roubarcando que na minha concepção merecia nerf também nasceu sua segunda habilidade velocidade de movimento adicional saiu de 35 para 105 agora vai ser de 25 a 40% nossa, mano nossa daqui eu acho que a velocidade de movimento quando ela usa algum encantamento que ela pega, né? então, olha um bom nerf, tá? um bom nerf porque é uma habilidade que ela usa muitas vezes mesmo que ela não maximize esse nível 1 ali ela usa bastante então, tipo tirar 10% de velocidade de movimento de uma habilidade que ela usa recorrente eu acho bom duração de velocidade de movimento de 2 a 2.75 para 2 nossa, mano ok eu acho que isso aqui é bom eu acho que isso daqui é bom porque eu acho que ela vai ficar roubada ainda eu acho que ela vai não roubada mas eu acho que ela vai ficar forte porque o que eu acho forte dela é quando ela usa a habilidade e tem aquela passivinha do dano porque, tipo mesmo se algumas duas errarem tudo ela consegue matar por conta de utilizar e spamar as habilidades tá ligado? mas isso daqui vai ser bom porque ela fica um alvo mais fácil de matar e mesmo que fique spamando os encantamentos tipo, tá tranquilo ela não vai ganhar tanta velocidade de movimento assim agora principalmente por esses 2 segundos aí então, tanto faz se ela maximizar não vai ser tão eficiente eu não sei como é que é não sei a ordem eu sei que é a primeira não sei se é a primeira segunda ou primeira terceira eu acho que é a primeira terceira, né? agora com certeza vai ser a primeira terceira segunda porque não tá valendo a pena por esses status aqui de velocidade de movimento é buffar a segunda habilidade da Zoe buffar não, perdão upar ajustes Irelia dano base de ataque básico dano de ataque básico de 64 pra 58 com a sua passiva velocidade de ataque adicional por acúmulo de 5 a 20 foi pra 3 pra 17 ah, isso daqui é interessante é interessante porque eu nem lembro quantos stacks da Irelia tem é 5 ou 4 eu não sei mas multiplica esse valor aí por 4 ou 5 tá ligado? então acaba sendo impactante né? Fevô Ioniano dano de mágico adicional de 4 pra 70 vai de 30 pra 70 o que é aumentar um pouco aí o dano mágico dessa passiva o que impacta mais na sua lane phase né? então as trocas dela ficam um pouco mais interessantes no final das contas realmente é aquele ajuste que tira um pouco a velocidade de ataque só que tu vai lançar mais dano eu prefiro assim na realidade fica muito mais simples de jogar com campeão no final das contas eu acho que isso aqui foi bom me corrija se estiver errado mas esse 30 aqui nessa passiva no início aqui é muito interessante saiu de 4 pra 30 cara interessante, interessante Mastery terceira habilidade estilo Ju dano de ataque adicional no efeito passivo de 10% de ataque básico foi pra 8 dano verdadeiro do efeito ativo de 22 pra 58 foi pra 30 pra 60 tá? então eles reduziram aí a porcentagem de scale do dano de ataque e aumentaram o dano verdadeiro só que eles aumentaram mais no nível inicial né? no final ali ficou meio que parecido esse aumento no nível inicial pode ser mais impactante talvez pra clinar jungle esse 8 ali que ele utiliza pra clinar jungle legal eu não sei se vai ser tão impactante isso aqui no Mastery não, tá? eu acho que pra Mastery aparecer precisa de muito mais buff aí mas deram esse ajustinho dele aí pra ele não passar despercebido Nami passiva amarelo escilante velocidade de movimento de aliados atingidos por habilidades de 50 pra 20% de poder de habilidade agora vai de 65 mais 20% de poder de habilidade aumentaram então essa velocidade de base dos aliados né? em contrapartida vazamento e fluxo cura de 55 a 160 mais 30% agora vai de 55 até 145 mais 30% então diminuir um pouco aí a cura base eu acho que isso aqui não é tão impactante tá? porque na minha concepção diminuíram bem pouco nos níveis terceiro e quarto ali então acho que tá tranquilo e manter o multiplicador do poder de habilidade da Nami então tipo essa mana eu acredito que não vai ser tão relevante assim já a velocidade de movimento aumentaram 15 ali da velocidade base eu acho que fica algo legal no final das contas eu acho que isso aqui foi mais um buff pra Nami tá? porque se não retiraram tanto da cura base eu acho que tá suave ainda é isso aí rapaziada é isso aí foi as atualizações 4.0c lembrando chega dia 1º na próxima quarta-feira aí geralmente chega às 21h mas dá aquela atrasada se você curtiu esse tipo de conteúdo curtiu esse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qualquer dúvida ou qualquer coisa que você concorda ou discorda aqui da minha opinião em relação a esse patch note fechou? um beijo no coração até o próximo vídeo fui